O Festival Pé Vermelho será realizado nos dias 6, 7 e 8 de outubro no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori. É a 26ª edição, a 4ª com duas categorias. As inscrições para a categoria de interpretação ficam abertas até o dia 30 de agosto e o de composição até o dia 28 deste mês. O maestro Admorvan Luiz Piccolo, coordenador do festival, explicou que a classificatória não será durante o festival. E nos enviam um vídeo deles cantando, porque quem canta mal a gente não vai deixar participar do festival, entendeu? A gente não quer aquele negócio das bandas. O primeiro ano que eu coordenei o Pé Vermelho, acho que foi em 2009, nós tivemos 193 inscrições. Você já imaginou uma banda tirar 193 músicas para deixar 30? Complicado, né? É bem difícil, é bem difícil e a gente vai privando a qualidade, vai diminuindo a qualidade do evento, sabe? E daí os jurados ficam o dia inteiro julgando gente e à noite vão julgar de novo. Então nós não temos mais isso, eles nos mandam um vídeo, é um vídeo caseiro. Através desse vídeo a gente julga quem canta já ou quem não canta e deixa os 20 melhores para competirem. O maestro explica também que os 20 classificados em cada categoria ensaiam com a banda durante o dia e sobem no palco à noite. Podem disputar canções de todos os gêneros menos gospel. Na quinta-feira, dia 6 de outubro, as categorias infantil e infanto-juvenil. No dia 7, interpretação adulto. E no sábado, as composições inéditas, que já tem boa procura. Hoje de manhã eu olhei e tinha 62, mas o último ano, que foi 2019, nós tivemos 134 inscrições. Jurados e público vão escolher os vencedores na categoria Composição defendidas no palco. Além dessa apresentação dele, além da interpretação dele, eles têm premiação de melhor poesia, que é uma poeta que faz esse julgamento, não durante o festival. A gente manda as poesias para ela julgar das 20 qual que ela acha que é a melhor. E no festival, diretamente, eles são julgados melhor arranjo, melhor intérprete, e a gente achou um jeito de colocar o povo todo no festival, que é a aclamação popular. Eles fazem julgamento, então eles são julgados como aclamação popular pela plateia que estiver presente. Serão distribuídos mais de R$ 60 mil em prêmios nas categorias Interpretação e Composição. Mais informações como regulamento e inscrições no www.pmp.pr.gov.br barra festival.